Olá, eu agora vim falar sobre o Offspring. Sim, Offspring. E o que tem o Offspring agora num período em que tem tantos shows cancelados e adiados? Te conto já. Se inscreve no canal, liga a notificação que chegou o vídeo do Flash e agora o assunto é Offspring. Seguinte, o Offspring, como você tá sabendo, viria ao Brasil e tá tentando vir desde o início da pandemia. Não tá dando certo, marcou, remarcou e tá sem data agora, não tem nada sobre Offspring certo por enquanto. A pandemia rolando. Mas o Noodles, que é o guitarrista, deu entrevistas e ele falou o seguinte. Ele tá super preocupado com a vacinação lenta no Brasil. Sim, porque a banda vem. Tá confirmado, a banda vem mesmo. Ele falou, vamos. Ainda não tem data, mas vamos. Tamo aguardando. Mas ele tá muito preocupado com a vacinação lenta. Então, vamos acelerar essa vacinação aí. Aliás, Offspring tá com um disco novo. Let the bad times roll. Que título, hein? Let the bad times roll. Pois é, disco novo do Offspring pronto pra tocar pra gente. Mas tem vacinação lenta. Noodles preocupado com isso. Ok, qualquer novidade do Offspring, eu corro aqui e falo pra vocês. E outras novidades, é claro. E se eu não falo aqui, eu falo também no Twitter. Tô lá no arroba jnflash, tô também no Instagram, igualmente jnflash. E sempre te pedindo uma força no Apoia-se. Apoia.se barra jnflash. Contribuições que me ajudam muito aí na produção de conteúdo. É isso? Então, fica desde já um grande abraço do Flash. Um grande abraço do Flash.